E voltamos Estamos de volta Parte 2 de Arkham Esse é o Asylum Mas a gente pretende Como a gente conseguir avançar Fazer todos os três Pelo menos antes de fevereiro Ou pelo menos no final de fevereiro Já está encaminhando para o Arkham Knight Até porque Acho que nem todo mundo jogou o Asylum e o City Provavelmente você já está jogando Ou já jogou o Arkham Knight Você tem a oportunidade de ver Os outros jogos Se tu quiser Se tu gostar até comprar Segurar Segura Para escanear E aí Use experimental analysis For solution Vamos ver Esse aqui O cara vai ficar puto Vai acabar Tá, calma aí Opa Ué, mas por que não se cortar Não entendi Por que que eu me cortaria Jogo Não entendi Não entendi E aí Ah tá, tipo Um puzzle tem sido morto, mas apenas alguns são visíveis. Opa! Tem upgrades! Ah, tá! Entendi. Military upgrade spam para Remed Fibers. Pronto! Esse aqui é para aumentar a minha proteção. Upgrade, tá. Esse que comprei, não faço a menor ideia. O que está funcionando? Ó, controle remoto. Eita, ele acerta dois ao mesmo tempo. Ah, aumenta o tempo do cara caindo no chão. Interessante. Bom, acho que eu vou aumentar a minha defesa, né? Ó, que da hora, velho. Bem putão! Ah, aqui tem upgrade. Interessante. Entendi, esses aqui vão abrir depois que eu liberar esse aqui. Tá. Ah, não posso ver, é? Não posso ver. Mãe? É... Esmeralda! Não posso ver. Enquanto, não posso ver. Não posso ver? Não posso ver. Boas morreu. Brabo. man... proteção de ar que é tipo... melou do noite pro dia... Oi. rapá... Como que eu subo lá? Não é por cima Ah Estrutura fraca Explodiu, mas explodiu como? Isso aqui é defesa? Ela precisa de alguma coisa que explode, mas e aí? Bataralho Sei lá Doideira Obrigado 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 Tô saindo pelo lado de fora Eita Ué Calma aí Ó isso, velho Sabe pra fora Tô indo atrás do Gordon, só vai ele Eu achei que o rumo era só dentro das ilhas, nem sabia que saia Objetivo completo Cara, o gráfico é bom Eu acho que é só dentro das ilhas, porque Lá Ó, é a cidade Lá longe Ó É, o asilo numa ilha, né Aqui tá uma ilha É no Arcanite que ele destrói a ponte, né Por isso que é Arca Zylon, depois Arca City Ó Opa! Tá, ele pediu para o Batmóvel ficar quietinho para não assustar eles e o Gordon acabar ficando em perigo. Mas nesse jogo será que o Batmóvel é... É para andar pela ilha. Provavelmente, mas é só para rodar na ilha aqui. Ah, então a gente vai no Batmóvel agora. É maluco? Não. Não, é só do lado de dentro. Eles estão cuidando do lado de fora. É para cá, isso é certo? Se a gente chamar bombeiro, polícia, exército... Helicóptero? Força nacional, não sei nada. Pois é. Não posso passar? Ah, não posso. Não posso. Ei, policial. Ambulância... Tem que fugir com a ambulância, senão? Ai! Ah, tem que chegar no Batmóvel. Ah, tem que chegar no Batmóvel. só no cheiro da subaqueira. Só no cheiro da subaqueira. Hum... Opa! Mais uma chada. Ah, eu tô atacando no Batmóvel. Reformado? Né? Né? Bem loucão. Pô, você pode subir lá em cima? Só? Não, no mesmo lugar que você tava. Como que eu vou pegar esses caras? Não, é só descer lá? Calma aí, calma aí. Ele play, né? Vamos ver. Vamos ver. Nós temos queater a qualidade. É cheio das... é o lugar feito. Vamos ao mesmoito. Porque eu acho que eles estão importantes... Por que uma bração aí, calma. É carna... Olha lá. Uou, louco! Oh, tristeza! Tá, gente, não acho que a gente vai poder usar o Batmóvel por enquanto. Ele só tá ali pra gente poder coletar os itens. Geo Explosivo! Ah, agora eu posso mudar de item. Legal. O que eu tô procurando, será? Opa! Ah! Ah! O que é isso? O que é isso? O que? Ué Ô meu saco, como é que eu detono? Ah 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 Cachimbo não Ah Ah Tabaco do Gordon Ah 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 Boa Um Tô Um Uh Agora eu sei da taba Será que eu sou defunuda? Ai ele faz o simbolo do batman É, não tem mais sinal Opa Tem maluco lá embaixo Pô, bota o tabaco do anjo que espaiou assim, né? É, bucha tá pacudo, rapaz Achando o que? O que os caras estão fazendo? Ah, mano Os guarda-morridos Ah, tá paciência Ah, tá paciência Já era Entendi Por vez de dois ele aciona Depois que causa oito hits Depois de oito hits Todo golpe adicional Causa mais dois Sim Eita Tá, calma aí Precisamos continuar buscando por pistas Porra, o cara Eita Olha o truque E aí, galera É por tempo Só Gostaram? Após, ninguém nunca tentou isso antes Tem que ser inteligente Tem que ser o Batman Tem que ser o Batman, porra Ué, e aí Ó, quem tá lá Ó, quem tá lá É pudim? Caramba Ai, caramba Ai, caramba Vamos lá Ó, o Gordon tá ali Nicotino e tabaco Nicotino e tabaco Ai, ai Tá Não tem que virar Aparentemente por aqui Não tem caminho não Vou ter que encontrar Outra maneira de entrar nesse prédio Pelo visto Não, eu tomo choque Tá Ê, porra Calma Ô, louco Tá Por onde mais a gente poderia entrar? Não Não Pra que não pode ser? Opa Structural weakness Olá Não dá pra subir Não dá pra subir Provavelmente Provavelmente é pra explodir Alguma coisa Será que é aqui Por cima mesmo? Não tá com cara De ser aqui por cima Ô É ali, ó Aqui mesmo Joker Joker Asylum Boa Boa É ali Sabe que a gente entrou Cadê a lata de lixo Pois é Entrando ali, ó A gente não tá caçando esses segredinhos Ah não, achei que era obrigatório Não É inigame É inigame É inigame É inigame É inigame É inigame Oh, mas tem uns que vale a pena É ele que tá liberando esses negócios Chegou Essas coisas Não Ah Vou ver Se dá a pena Eu lembra umas besteiras Ih Eee Eee Opa Ainda está aparecendo o Gordon aí Não está Não Opa Peguei Está aparecendo 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 Um isolado, beleza. O que é que vai estar no próximo batalha do Fortnite? Oh meu Deus. O que é que vai estar no próximo batalha do Fortnite? O que é que vai estar no próximo batalha do Fortnite? Obrigado. Obrigado. Oh, consegui. Ui. Nossa, vamos morrer. Vamos aí. É, não é fácil não. Você viu uma bichinha? Oh, isso é ruim, bebê. Eu estou no chão. Toda vez que nós morrer, ele vai falar uma palhaçada para nós. Coisa linda. Oh, esse bebê. O que é isso? Você não está fazendo isso. Você não está fazendo isso. Por que ele precisa de médicos? Eu não sei. Eu não sei. Maldito. Bem que vai ao lado. Putz. Quero se ver ali. Aí. Merda. E aí. 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 Eu não quero assustar vocês, rapaz Mas acho que eles estão aí com vocês Aí Ah, mano, por que eu não posso dar um fim de choque dele? Nossa, o outro me viu É? São quantos? Olha, olha, olha Que da hora Tá, tô quase Eu tô tentando entender como que o jogo se comporta ainda Pra mim saber o que eu posso fazer Olha isso Oxê Que maluco aqui, como é? Ai Tá, tá? Tá, tá? Tá, tá? Tá, falta três, é isso? Parece que aquela hora tinha vindo mais É É E aí Não consigo dar o take down por aqui Não, não, não Ele tá indo embora Já, calma aí E aí E aí Tá, tá bom Tá, tá bom Será que tem outra entrada? Eu vou tentar por aqui Tá, calma aí Ah Beleza Beleza Tá, tem três agora A gente tem que pegar A gente tem que pegar o último que fica pra trás Opa, calma aí Opa Esse aqui tá isolado Não me viu Não me viu Falta um Já era, Zé He, he, he Ele falou assim Será que tem um médico na casa Eu vejo um Uma pilha de imbecis Precisando de ajuda Atenção, precisando de atenção Tô louco, mano Eu não sei o que aconteceu Uma minuto Nós estávamos fazendo Nos reuniões E os next Armed thugs Burstam into the room E took eles hostage Eles tiveram alguém Com quem? Eles levam alguém Into o elevador Eu não sei Não sei Quem era Eles obviamente Não queriam ser Seu elevador Aparece Que eles estão Powered Você vai ser Ok Vamos 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 O que E os outros? Eles são Gunfire Eles podem ser mortos Nós devemos ir e ajudar Oh, não Eu esqueci O Dr. Kellerman Estava na sala de ativamento E o Dr. Chen Fui para a cirurgia O Dr. Young Fui para o Exxon Eita Falta três doutores Eu nunca me acabei de acreditar Eu vou te acabei de achar Que ele existia Boa, boa O Batman nos salva Eu nem sabia Que ele existia Ah, aí, ó Vamos pelo elevador Primeiro Nem sei se o elevador Funciona Tá, calma aí Asilo Asilo Tá, mas Cadê Tá marcado O Gordon Não Ixi Interessante Doideiro Tá Esse aqui Não tá funcionando Esse aqui É um dos lugares Né Isso Corner Ah, que interessante 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 Hum, tamo indo Pra que ali Ah, beleza O desses Pode ser o Gordon Ou não? Não A gente só tá A parede dos doutores Ainda Eita Falou, ele é uma armadilha Mas não pra mim A armadilha é pra ele Tá ligado A armadilha é pra ele Ui, minha tirada Ui, minha tirada Ui, minha tirada Não, eu vou te dar A armadilha é pra ele Eu tô só Estou só Estou me dando A armadilha é pra ele A armadilha é pra ele A armadilha é pra ele Relaxa Relaxa, tu tá livre agora E eu, hein Não tem nada aqui Ah, opa Ah, escala A armadilha é pra ele 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 Não tá muito bem Eita Nossa senhora Mr. Cash Ah, tá trancado Opa Opa, já me liguei Nossa Tá com o veneno Hum, me toquei Eita Puta Não pode nem descer É Só o inimigo Não dá pra subir lá em cima Ventilação Ué, e aí Ah, tem que ligar a ventilação Ah, tem que ligar a ventilação Aham 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 Pessoa morre rindo Ligar a ventilação Ligar a ventilação Vamos calma aí Esse aqui mesmo Aham Shift Entendi Qual Ventilação Agora Já vi E aí Não há Oh Ah 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 Pronto Salvamos eles É, mano Ninguém disse que o Coringa dentro do Arkham era uma boa ideia Eu acho que foi um jogo bem bolado Essa é a ideia de Do Coringa dentro do asilo E ele que comanda tudo Foi da hora essa ideia Hum Ah, por aqui Ah, por aqui Oh, loucos Os papéis ser voando Ah, por aqui 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 Ah, isso Ah, por aqui Saca só Ah, por aqui Ah, por aqui Ele é doente mesmo Ele tem que fazer um negocinho pra morcer Tem problema Tem problema de identidade Vai explodir lá? Toma, eu tenho que ter um jeito de pegar esses dois Antes que Beleza, entendi Acabou? Ué, matou? Não sei como esses caras me viram, mas vê lê Já manjei Era muito progresses Não sei que é que é tbis Legal burdha Até oars Pou da dor A passion Bom bom Um pouco Porque o酷 E aí, doutor? Ela é da... do Hero X. Não foi muito que eu... Não foi que eu... Ela foi mais rápida, sim. Não sei se eu. Você vai ser mais seguro se você retém. Agora, eu vou... 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 e agora eu posso pegar o elevador e o louco quando sai x e aí e aí e aí e aí O que é isso? Todos dizem que há super vilões presos em Arkham, mas isso é só metade da história, porque se trata de um complexo extremamente seguro. Deu pra perceber? É super seguro, rapaz. Super vilões, super seguro. Esse esquema das coisinhas foi da hora. Eita, o que é isso? O que é isso? Oxi. Eita. O que é isso? 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 É, não foi perfeito, mas tá bom. Deu pro gasto. Você tá brincando, é? Eita! Ah, a gente vai enfrentar o espantalho. Será que vai estar igual do jogo? Vamos ver. Tá trancado. Tá trancado. Tá trancado. Estourei a caixa e não aconteceu nada. Eu achei que estaria, mas não dá não. Ficou preto, mas não foi nada. Tá, né? Deixa quieto. A gente tá começando a ficar torto a visão já. Olha. Olha. Ô, Gordon. Ué, Gordon. Ué, Gordon. É, Gordon. É. Ele tá dando alucinação. É. É, ele tá dando alucinação. Ah, o Gordon não sabe então. Não. Tá chapado. De gás do Hylian? Olha o olho dele, viu? É, é o gás do... Crespo. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Alucinagem. Beleza. 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 Mas e aí? Opa, já entendi. E aqui? Aqui é o Lecrotério. É o Lecrotério. É o Lecrotério. O Lecrotério. Oxi. Ih, rapaz. Dá pra abrir? Ih, rapaz. Parece o Superman. Parece o Superman. Parece a Henrique a Viu. E aí? Sinistro. Achei. Oh, louco. Muito bom, cara. Doideira. É assim que eu gosto. Parece que os rodas dos carros são sempre mais melhores. Oh, oh. Pode crer. Legal. Não, não, não. Olá, louco. Ó Ó Meio, tá até virando Tá viajando Caramba, é o O cara É espontâneo Sim Graças Ok Entendi Oh, louco Sinistro Doi Tudo de novo Dá pra errar não Oh, mas eu me baixei Você falhou agora sofrer Calma esquerda também tem que fazer Eu vou deixar ele olhar por baixo? Não Não pode Eu vou deixar ele olhar por baixo Ah, não Alô Ui Olá What the fuck Ah, então tá, né Espantalho Eu tenho vários novos Batman Doutor Frank Bollies Foi o que morreu Harley Quinn Gordon Oh, o Gordon toda hora O Riddler O Riddler Que é o Charade Charade Não conheço E o Cash Oh, meu Deus Oh, meu Deus Um génial É Era O Cheir Não É Seu Opa! Ah, mano! Ui! 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 Obrigado. Ah, é aqui de onde eu já vim, entendi. Tá, salvo o Gordon sem ser detectado. Bom, eu acho que depois desse boss a gente pode terminar por hoje, né? O mapa dele, né? Interessante. Olha quem tá ali. Bom, lembrando, se você tá vendo esse vídeo hoje, já teve a primeira parte. Se ele foi liberado hoje, vai ter a próxima parte amanhã. Vamos tentar finalizar a saga, né? Pelo menos o Arkham Asylum e o Ciri. Quem sabe a gente chega no Arkham Knight, né? É isso aí, galera. Até amanhã. Até amanhã.